Música Agora vocês entendem porque meus vizinhos me adoram, né? Só por isso, só por conta desse barulho aí Mas tô começando um vídeo aqui pra vocês Nesse vídeo eu vou mostrar melhor como é que ficou a minha S1000 Vou trocar uma ideia com vocês também Contar o porquê que eu tô um pouco subido aqui Então já faz o seguinte Se você conheceu esse canal agora Já deixa o like aí, já vai aqui embaixo Já se inscreve também Passa lá no meu Instagram Eu posto um monte de coisa que eu não posto aqui Me acompanha aí Vamos que vamos pro vídeo Música 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 E é isso, né? Só dando um rolezinho aqui de leve no condomínio Pra curtir a moto, né? Sério Vou falar uma coisa pra vocês Que essa daqui Foi a moto mais louca que eu já customizei Tá ligado? Antes a gente veio até falar pra mim Por que você não abre uma loja Tipo Shibuya De customização de moto e tal Uma porque eu não tenho É... A carga E... A sabedoria Tipo, o entendimento Tanto assim de moto Como algumas outras pessoas E outro que eu também não tenho as ferramentas Pra fazer uma customização Que nem o Shibuya faz, né? Eu mudo coisa simples Eu não mudo nada na estrutura da moto Eu só mudo o que? Mudo cor Mudo roda Mudo algum escapamento Mudo alguns acessórios Que é fácil Acesso pra poder tirar e trocar, entendeu? Agora você pegar Mudar a estrutura da moto Cortar Planejar Isso daí já é uma outra história Até tem amigos aqui nos Estados Unidos Que fazem isso Até poderia levar isso a sério Até poderia levar isso pra frente Mas Deixa eu ter uma Uma carga mais de moto É que deixa eu saber um pouquinho mais sobre E tudo mais Quem sabe no futuro Eu não possa trazer isso daí pra vocês, né? Imagina É... Bull Custom Ia ser da hora, hein? Ia ser da hora Mas é isso aí, rapaziada Mano Vim aqui Num lugarzinho que eu gosto Dentro do meu condomínio Pra poder mostrar a moto pra vocês Como ela ficou O que que eu coloquei E pra dar um oi pra vocês também, né? Porque faz bastante tempo Que eu não apareço aqui no canal Bom Antes de eu ficar falando aqui Um bolão pra vocês Eu já vou mostrar a moto logo de cara Vocês já viram lá na garagem eu ligando ela Então vocês já sabem mais ou menos como é que ela tá E é assim, rapaziada É assim que a S1000 Zona ficou, mano Decidi trocar logo a cor da roda Porque, mano Olha essa cor de roda, rapaziada Que coisa louca Que bagulho da hora Eu acho que combinou muito assim Tá ligado? A minha ideia é o que? Quem gosta de basquete Sabe do que eu tô falando Essas cores São as cores do Miami Heat A nova regata deles A nova cor da quadra deles É esse azul e esse rosa Então, tipo, quem gosta de basquete Vai entender o que eu tô falando Foi por isso que eu personalizei essa moto desse jeito Aqui eu ainda tô pensando em colocar um adesivo da S1000R Talvez eu vá colocar a rosa Pra combinar bastante E é isso, mano Assim que essa moto ficou Assim que eu deixei essa moto Vocês sabem que eu já tinha feito o envelope da moto nesse azul Mas ainda tava com um monte de coisa vermelha As rodas estavam douradas Que, por sinal, tinham ficado muito foda Só que O que acontece? O dourado ficou clássico O dourado ficou o quê? Ficou aquela moto clássica Sem erro Que não tinha como errar Era certo que a cor com a roda dourada ia ficar foda Só que o que eu decidi, mano Eu gosto de chamar atenção Eu gosto da cor do Miami Heat Eu gosto dessa combinação de cor Então eu decidi trocar os pneus que já estavam velhos E eu falei Agora que eu vou tirar a roda pra trocar o pneu Já vou pegar e vou pintar Vou inovar Vou fazer uma coisa diferente E aí foi isso que eu fiz, rapaziada Troquei a cor da S1000 Zona Troquei a cor das rodas da S1000 Zona Coloquei uns pneuzão Michelin Road 5 Eu nunca andei com esses pneus Mas eu ouvi falar que ele é um pneu bom Pra quem anda bastante dentro da cidade E esporadicamente pega uma estrada Porque ele tem muita borracha Então ele dura muito Aqui ele é um pouquinho mais duro E aqui dos lados ele é um pouquinho mais mole Pras curvas, então ele acaba sendo bom Pra quem anda na rua, normal E pra quem quer pegar uma estradazinha de leve Tá ligado? Não é muito bom pra pista Mas como eu não vou muito pra pista Então tá valendo Tem também nosso Akrapovic Full Vem lá do começo até aqui o final, rapaziada O som, o ronco dessa moto Com esse escapamento Vocês já conhecem É animal É animal de verdade Coloquei aqui também Um adesivinho aqui Bull Life Pra diferenciar, né? Pra não deixar o tanque tão vazio E eu vou falar pra vocês Envelopei Beleza Agora as duas partes Que eu acho mais louca Dessa moto envelopada É aqui Essa rabeta Envelopada aqui Aqui ficou muito agressiva Não mostrei pra vocês isso aqui Comprei recentemente A peça de carbono É carbono de verdade, rapaziada Essa peça aqui Não é envelopado Não é só aquelas tintas mergulhadas na água Não, isso daí é carbono de verdade Mano, você é louco Peça de carbono dá um charme na moto Ela tá um pouquinho suja Mas essa peça aqui dá um charme Não sei se vocês lembram Mas a minha outra S1000 A rabeta toda era de carbono Essa daqui como eu envelopei Eu decidi deixar essa peça de carbono só E vai ficar, mano, desse jeitinho Aqui embaixo também tem uma pecinha de carbono Original Quando eu tava fazendo borrachão Com outro pneu Ele tinha aqueles arames no meio Olha só Deu uma cortada aqui, mano Fiquei com uma raiva Nossa, que vocês não imaginam Mas é isso aí, rapaziada Basicamente nossa moto ficou desse tipo Ficou desse jeito Vou dar uma voltinha aqui Pra vocês verem Pra vocês sentirem E eu quero um favor de vocês Deixa aí no comentário Fala aí o que vocês acharam das rodas rosas Se ficou bonita Se não ficou Quero saber de vocês Eu gostei Particularmente eu gostei demais Eu acho que essa moto aqui Foi a moto mais louca que eu já fiz Então se você também curtiu Se você não curtiu também Deixa aí embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Então é isso aí, mano Essa daqui É a nossa S1000 Pesada demais, mano Sério, não tem ideia Olha que moto linda, rapaziada É a minha terceira S1000 Então eu posso falar pra vocês Que eu gostei, mano Essa moto não tem pra ninguém Essa moto é boa demais Eu ainda preciso remapear ela Trocar o filtro E trocar as velas Aí depois que eu fizer isso Pronto Não tem mais nada Esquece Não tem mais o que fazer na moto É só isso que eu faço Então era isso que eu queria fazer Eu queria mostrar pra vocês Como é que ficou a S1000 Queria falar também Que se você não tá me vendo muito Aqui no YouTube Corre lá no Instagram, tá ligado? Meu Instagram é esse daqui Pra quem não sabe Eu tô, mano Assim Empenhando Me empenhando de verdade No Instagram Tá valendo muito a pena Tá crescendo muito O meu Instagram Tô conseguindo fechar Várias parcerias Vários patrocínios Então eu tô dando Mais meu sangue lá no Instagram Do que aqui no canal Peço desculpa Pra todos vocês Que estão aqui O canal não acabou Não tá nem perto de acabar Jamais vai acabar Por quê? Porque eu gosto De postar coisa aqui Eu gosto de vocês Me acompanhando Mas vocês tem que entender Que assim A plataforma Ela não tá entregando O tipo de conteúdo Que eu faço A plataforma Entrega Conteúdo o quê? Tipo Podcast Conteúdo pra criança Agora quem faz Conteúdo de moto Depende muito De vocês, mano De vocês que são inscritos De vocês que estão aqui Pra me acompanhar De vocês que estão aqui Porque vocês gostam Então se vocês não entrarem Se vocês não deixarem o like Se vocês não deixarem o comentário Se vocês não assistirem o vídeo Tudo que eu tô fazendo aqui É em vão, tá ligado? Porque assim Eu tenho quase 350 mil Inscritos aqui no canal E os vídeos, mano Não são entregues Pra nem metade Desses 350 mil Por conta da plataforma Então acaba que eu solto O vídeo pra caramba E aí dá 10 mil views 5 mil views Mil views Não dá muitos views E não atinge todo mundo Que seria pra ser atingido Tá ligado? Então eu acabo ficando Um pouco triste com isso Não com vocês E sim com a plataforma Por isso que me desanimou Um pouco Mas não, mano Não, repito Eu não vou parar De filmar pra vocês Jamais Eu gosto desse bagulho Eu gosto do YouTube Eu gosto de fazer vídeo Eu gosto de mostrar pra vocês Gosto de mostrar pra minha família Que tá no Brasil Assistindo Então pode ficar tranquilo Que isso aqui não vai acabar Prometo pra vocês Que eu vou voltar Com a frequência Que eu tava antes Mas eu só queria vir aqui Pra poder dar essa explicação Pra vocês Pra vocês entenderem O que tava acontecendo Pelo fato da plataforma Tá meio que boicotando a gente Eu tinha desanimado um pouco Mas não desisti E tô voltando Tô voltando como? Pesado Pesado Que olha essa daqui Olha essa moto aqui É a única Vocês sabem que essa daqui É a única dos Estados Unidos A mais chave Não tem igual Então, mano Já deixa o like aí nesse vídeo Se inscreve no canal também Corre lá no meu Instagram Que tem um montão de coisa Que eu posto lá Que se você não tiver vendo aqui E você vai conseguir ver lá Beleza? Mano, espero que vocês tenham gostado Dessa moto Vamos dar mais um rolezinho aqui Antes de finalizar o vídeo Porque você é louco É gostoso demais Andar nessa moto, rapaziada Mano Quem já andou numa S1000 Sabe o quanto é gostoso Ouvir esse ronco dela Com a Krapowicz Sério Não tem igual, rapaziada Olha que você tá acelerando assim Ela tá um cistoso Sério Você fica maluco Em cima da moto Amanhã vai ter um rolê de moto Então amanhã eu vou gravar pra vocês Eu comprou Um rolezinho Eu levei meus rolêzinhos pra vocês Então amanhã eu aproveito Que eu saio pra gravar Faço um videão Com várias motos Daquele jeito que vocês gostam Beleza? É isso aí E aí E aí Eu ia finalizar meu vídeo Mas você tava chegando Eu queria saber da sua opinião Pelo amor de Deus, irmão Que moto, hein Foi a mais louca que eu fiz, né Foi a mais louca que você já teve Olha essa cor aqui É Tiffany É Chique Tiffany blue De frescurento De frescurento É uma joia com motor, irmão Top, né, mano É uma joia com motor Acho que essa daqui Foi a mais louca que eu já fiz Que eu já tive, mano Essas rodas rosa pra mim Você é louco Essa não é mais linda que o Blue, né Não tem como, não tem como Ó, já deixa aí parabéns pra ele Que é de aniversário dele aqui, ó É o Nick Como é que faz pra dar gal? Nem brinca, mano Depois que ele virou com a motinha Nunca mais foi a mesma, mano Nunca mais, nunca mais Nunca mais ela voltou a mesma, mano Mas é isso aí, rapaziada Tava aqui esperando ele chegar Pra ele ver a moto Pra finalizar o vídeo pra vocês Como eu falei Eu tô voltando Tô voltando daquele jeitão Agora o Adriano vai vir morar Aqui nos estados Ó, agora você vai morar de vez aqui, né Você vai morar de vez aqui De vez Em Orlando Já peguei o apartamento Já peguei o trampo Falta o carro agora Então fechou Então a gente vai fazer Bastante vídeo agora Demorou, com certeza Fechou Então é isso, rapaziada Ele voltou É mais um parceiro Pra colar comigo Vamos ver se a gente faz Bastante vídeo no canal Tô voltando com tudo Tamo junto Deixa o like Já desce aqui embaixo Se você não se inscreveu Se inscreve É nóis Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau